Eu me inspirei nessa aqui que eu vi na internet de tecido, achei uma graça, né? E falei, por que não fazer de outros materiais? Então, dá pra fazer com barbante, dá pra fazer com tecido, dá pra fazer com fita, fita de cetim, fita de natal, tá? Então, eu trouxe aqui algumas opções pra vocês. Vocês vão precisar de um pau de canela de mais ou menos 15 cm. Aí, também vai depender do que vocês vão fazer, pode ser menor ou maior. Aqui eu tô usando um barbante, tipo aquele barbante rami do grosso. Eu tenho 20 pedaços aqui de 25 cm, né? Aí, um laço, um botãozinho e o barbante rami pra pendurar. Super simples, então, assim, ó. Gente, é super fácil, se vocês tiverem o material, eu vou dar a dica o seguinte, façam com o material que vocês têm em casa. Às vezes, vocês têm um monte de retalho, façam. Ah, eu tenho um monte de fita, pedacinhos, façam. Eu trouxe aqui, ó, dá pra fazer com essas fitinhas, com essa aqui, dá pra fazer com barbante, barbante rami, dá pra fazer com essa outra fita que eu fiz essa aqui. Inclusive, eu nem fiz no tom de verde, porque eu peguei o que eu tinha na minha casa pra passar essa dica pra vocês. Então, vamos lá, vocês vão pegar um barbante, ó, vão pegar o pedaço de pau em canela e vão só, ó, fazendo isso aqui, ó. Tá? Ó, dei um nozinho aqui, deixou lá. Então, sucessivamente, vocês vão fazendo isso. E vou subindo. Então, vamos lá. Então, aqui, mais ou menos, eu tenho 20, tá? De 25 centímetros. Aí, vocês vão ver o que que vocês querem fazer, o tamanho que vocês querem fazer. Pode ser feito um maior. Tanto o de tecido, quanto o de fita, quanto o de rendinha, a forma de fazer é sempre a mesma. É dando nozinhos, tá? Então, vamos lá. Eu só vou mostrar uma coisa que eu fiz de diferente no tecido. Tá vendo? Ó, eu vou juntando todos eles, eles vão ficando aqui pros lados, tá tudo irregular, não tem problema, é assim mesmo. Uma dica até que é legal, que eu vi aqui, que eu tive dificuldades, vamos supor, eu tô fazendo um laço pra esse lado. Aí, o outro, eu procuro fazer pro outro lado, porque ela começa a ficar meio tortinha. Então, assim, vai dando um equilíbrio nos meus lacinhos. Então, ela tá toda, né, ó, fora, toda desregulada. Você pode vir aqui e cortar com a tesoura. Eu vou passar aqui o cortador, só pra gente fazer uma cozinha mais rápida, pra vocês não esperarem tanto. E aí, eu faço, marco mais ou menos aqui. Esse meu cortador aqui, gente, já tá, já tá na fada viola, então, tô fazendo isso com ele, porque dá, né? Se o seu cortador for novo, não faça isso, faça com a sua tesoura. Junto mais ou menos aqui. No tecido fica melhor, tá? Esse aqui, porque ele é duro mesmo. Aí, vamos ajeitar, ó, eu coloquei aqui um lacinho. Tem um lacinho aqui. E, ó, um botãozinho. Um botão aqui. E, pra fazer uma alcinha, eu pego um pedacinho do barbante rami. Faço um... Pego a cola quente, passo aqui, pra fazer, pra poder pendurar. Um botãozinho. Aqui. E um lacinho. E tenho aqui, olha, tem um arranjinho, eu nem vou mexer aqui, que eu tá com a cola fresca. Eu tenho um arranjinho, ó, tanto dá pra fazer deste lado, quanto deste, ó. Do tecidinho, eu dei os nozinhos por este lado, e depois eu usei o lado de trás, coloquei um lacinho, tá? Aqui tem o lado das fitinhas também, eu usei do outro lado, que eu achei mais bonitinho. E o do tecidinho também aqui, a mesma coisa com o botãozinho.